E aí meu amigo, e aí minha amiga, hoje nós estamos pra falar de um assunto que é o seguinte, nós fizemos uma enquete No Youtube, no Facebook, no Instagram, todo lugar a gente perguntou lá pra galera e quem chegou junto respondeu E a gente tá aqui com material pra vocês, os melhores anos das batalhas de rimas Quando foi o melhor ano? Você respondeu, a gente fez um conteúdo Então cola com nós aqui, deixa aquele like, muito obrigado aí pela sua presença, certo? E se você quiser receber um salve, deixa o seu nome no comentário e fica ligado nos próximos vídeos, né? Porque o salve é sempre no final do vídeo, muito obrigado aí pela presença, bora de vídeo Tá louco? Tá ligado que eu vim do poço? Escuta o vídeo que é tipo Kennedy Quer viver a minha vida? Faz 20 mil sem esforço Demorou, demorou, né? Quer viver a vida dele? Faz 20 mil sem esforço Com certeza faz, aqui eu sigo improvisado Quer saber por que foi 20 mil sem esforço? Porque dos seus parceiros você foi encarregado Na moral, mas não tá ligado que eu tô no instrumental É que o JP é me dizer igual Mas quem que esbancou o Krauk lá na final? Aê, aê, aê Você tô... Demorou, demorou Cê gosta de falar, cê gosta de zoar Só que agora eu te explico porque sempre mete Hoje a batalha é eu e você Foda-se o Krauk, quero ver, espanca o 7 Eu espanco o 7 Pode vir 7 na minha frente que se repete Eu fazendo 20 mil sem esforço O 7 não aguentou, é melhor trazer reforço Demorou, demorou, demorou Com certeza, hoje eu aguento Só que você fala muito, só que na rima 7 se real Esse MC só fala dos 20 mil Só que o verso dele ainda não vale um real Saio no Pinote porque a rima é mais brava Vou pelo Brasil e palo porque em Paranápia acaba Olha só, moleque, como é a sensação Agora pega a inteligência aqui do molecão Até porque realmente você sai no Pinote Prepotência, língua grande, tropece e toma capote Aê, não, toma riso Até porque eu faço rap e ou não compromisso E olha, vou, vou Aê, ó, ó Cê não conhece o ditado, nós capotamos, mas não breca Aê, e olha só na bolada Eu vou brecar, a minha mão na tua cara Num breca tudo bem, e aqui esse receio Pode crer, realmente até falou de freio Só que eu não breco, então sente Pois eu nunca breco, pois no rap eu nunca vou perder minha corrente Aí cê viu, andou de bicicleta, a corrente caiu Pá, meu irmão, olha a pegada em pá Mas para com isso que cê não é mãe de nada A corrente cai, tudo bem na função Olha só porque aqui eu existo contra a mão Sabe por quê? Mano, a rima é sempre boa Minha corrente nunca cai porque eu honro minha coroa Aê 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 Se vovô, se vovô Se vovô Se vovô Porque desde o menor sempre o desemprego vai ser o menor da quebrada É isso que eu faço agora na levada Você serve de exemplo, é rima rara Os caras me exemplificam também pra quebrar tua cara Tô duro, tô pobre, tô mal Qual foi a polo, me paga uma coxinha lá no grau Coxinha lá no grau, por isso que eu batalho Eu falei tô duro e sua prima gostou pra caralho Aí, você falou, tô duro, mas vai morrer sozinho Melhor chamar o Toguro, o magro desse jeito faz um projetinho O negócio aí vai embora daqui, quis falar de poliseu, eu nem te ouço Mas você esqueceu da edição que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso Sem maldade, perta e dinheiro, ele é o reflexo da sociedade Essa rima foi foda, eu não vou me esquecer Sem valorizar, sem ganhar e sem perder Mas sabe o que é o foda, você falou isso só pra entreter Porque eu sei que essa futilidade também reflete em você Já falou previsível, cê sabe que eu falo aqui na disciplina Parceiro, previsão do tempo, pega uma da chuva Que hoje tá chovendo rima E aí, tá entendendo? Só que você errou o verso, cê tá ligado, meu mano, que eu sou mais esperto Tá chovendo rima, você se fudeu que aqui é coberto Já é, cê tá ligado, o canto te ultrapassa Queria ver você fazer chover rima, na época que era na praça O último que aqui é coberto, minha mente é aberta Fala no som, porra parceiro, tua mente é fechada E água entra por infiltração, tá entendendo? Fala parceiro, olha que fita da sacacidade Infiltração no estilo, ultrassal do cadáver Eu não acho igual o segundo a localidade É muita pouca chuva, sério, meu truto é sem ladainha Essa sua pouca chuva de rima, eu guardo na minha garrafinha Se vocês quiserem, eu dou pra vocês também Percebeu, do cara que faz rima, eu mire, é bang bang Fala parceiro, cê sabe, nessa garrafinha Termina sozinho, que eu não desalinho Tô no teu caminho, aqui não defio Trazalvo tua água e garrafa de vinho Tá entendendo teu papo Fala parceiro, na improvisada Que adianta, tua rima está na garrafa Se a garrafa é curada Só que eu sou gante Quando eu tô rimando, eu nunca trago alma Tomando uma garrafa de vinho Enquanto escuto, vinho das almas Você sabe muito bem Até porque, meu mano, o rimando eu sou perito Essa é nossa diferença Você é engraçado e o gante é o lírico Uouuuu Uouuuu Uouuu 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 Uouuuu 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 Famosinho, 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 se liga que cê não é um amigo Mas agora eu nem entendi, então por que cê me chama pra fazer um som contigo Uouuuu 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 Então a joelho pede pra fazer uma salvação Porque ele pode se salvar Ele dá o perdão Ele dá o perdão Ele dá o perdão O 90 não Cala a boca, tá ligado que é que eu o represento Você tá ligado que eu sempre me apresento Você é velho e eu aposento O cara é zen E na batalha ele é isento Uouuuu Só que pro você não preciso ser perdoado A vida que eu tenho na terra é pra revir os meus pecados Você acha mesmo que eu preciso já do seu perdão? Você é que precisa de uma colaboração Ae! Cê tá perdido O seu maior pecado e falha Foi vir batalhar comigo Aqui cê tá perdido Olha só o que eu vou falar Não tem perdão e nem preciso Então vou te matar Então me mata Tenta a sorte pra tu ver o tanto de gente envolvida Que chega pra resolver Tenta a sorte pra tu criar dessa casa Baixa tua bola, diminui o gosto do azar Tem vários aí mesmo Estão lá no caminho O homem foi eu que vim de Espirito Santo E resolvo sozinho Cala com a boca Cala com a boca Cala com a boca Cala com a mão no ocultão Pra te cavar a pessoa já deu som Cê fala até de bailão Truta esse é o free Como que você quer falar de bailão Se sua coroa não deixa cê ir? Para aqui do Salvador Eu mesmo quis só criar de bailão Olha ele gingado truta É tapa no vento Passinho do Magrão Vá dentro Ae mano Como é que ela não deixa cara Você é moleque Não acompanha meus stories Jay así empieza Esse cara tá falando, mano, eu não decoro, eu faço rima na hora Já que você falou do bailão, é aquele grito, tchau pa que decora Mano, rima que é boa é de coração Na verdade, isso é decoração, por isso cê não vai ter coração Mano, percebeu que eu já mato agora Jay Aluc, ele tá solteiro, chama a Ravena, tchau pa que namora Não é tchau pa que namora, mano, infelizmente você tocou, é no pior assunto Chama a Ravena mesmo, não é tchau pa que namora, nóis vai é pa o baile junto Deixa eu te passar a realidade, Magneto Hellboy Chuva é inverno, Hellboy, hoje eu vou te mandar pro inferno Me manda pra sua casa, quem sabe lá você pega fogo e se paga em casa Se eu não entende, se eu não entende, então honra a guerra Se eu não me manda pro inferno, eu faço inferno na terra Mas não é o que eu não entende, se liga, só que eles são todos e você não entende Amor, meu mano, esse é meu proceder, tu é o diabo, então hoje eu vou fazer o seu descer É isso, eu quero usar o meu pataço, tu fez isso, nada a ser E a realidade é um brincadeiro, faz o seu descer que cê é morrendo por catar Você é espírito e falou de purgador e vai ver todos os anjos e demônios do seu demônio Meu amigo e minha amiga, estamos aqui no final simplesmente pra agradecer pra vocês E não pra gente poder questionar tudo aquilo que eu fiz ou não fiz Mas o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Rodrigo Assis Muito obrigado, meu mano É isso mesmo, agradeço, agradeço e agradeço sim Logo depois dele o salve vai direto pra Evelyn É louco, o pessoal acompanha demais o canal, véi Eu gosto dessa pessoa assim, ó, que vê o vídeo todo dia, clica e não carrega Fica até o final e o salve vai direto pro Iago Cesar Na verdade, pareceu que eu falei que não carrega, mas eu falei que não arrega Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Já expliquei minha rima e tamo junto no Rimas Elaborada Satisfação, até porque se não carregar o vídeo você não consegue assistir É nóis, até o próximo vídeo